Fala meus amigos tudo bem com vocês Regis Vieira aqui na área com mais um passo a passo para vocês hoje tenho aqui essa rampa muito escorregadinha que nós vamos utilizar aqui esse produto da dryless que é o contraquedas a gente vai resolver o problema dessa rampa é uma rampa muito íngreme que várias pessoas já escorregaram aqui já até caíram aqui então a gente vai resolver esse problema repara que já havia aqui uma fita antiderrapante vou retirar aqui é os restos aqui dessa fita para a gente já fazer aí a aplicação do contraquedas Beleza então acompanha o passo a passo aí e depois de fazer a limpeza eu faço a demarcação com auxílio de uma fita onde vai ser aplicado o produto então agora nós temos aqui o produto produto é esse é o contraquedas da dry leves é um produto indicado para escadas rampas áreas molhadas e pisos cerâmicos tá é um produto a base d'água não tem cheiro produto top aí de muita resistência que vai ficar show de bola dele de várias cores aqui nós vamos utilizar o amarelo então essa é a consistência do produto e aqui nós temos um rolinho da castor nossa parceira aqui essa bandejinha também é da nossa parceira castor estão todas as ferramentas aqui são da nossa parceira castor bora lá então demarcado o espaço vamos pegar o rolinho aqui e já vamos iniciar a aplicação de uma forma muito simples e rápida esse trabalho é muito fácil de fazer beleza e lembrando que o contraquedas também pode ser aplicado com uma trincha tá pessoal esse produto e vários outros produtos da dry leves você encontra no site www.escutaoveio.com e o cupom de desconto é o regis 5 i luar o pool too Deixe secar ao toque Depois aplique a segunda demão Não é necessário mais de duas demãos Aplique duas demãos Deixe secar Que o trabalho já está finalizado Pessoal, as ferramentas você encontra No site www.lojacastor E o cupom de desconto É o Regis Vieira É o Regis Vieira E o Regis Vieira É o Regisordeio Amém.